Chegou aqui no começo da semana uma matéria de um rapaz dentro de um cemitério, um coveiro, que teria estuprado uma menina de 15 anos. A matéria foi fornecida pela polícia, a informação foi oficial. No início dessa semana nós mostramos a prisão do coveiro, que foi denunciado sob suspeita de estuprar uma adolescente que visitava o túmulo do pai no cemitério lá em Timon, no Maranhão. O Alisson Ferreira da Silva, cadê ele aí? De 36 anos. Ele foi libertado hoje da polícia, tá aí o Alisson. E ele disse, não, eu neguei as acusações. Ele disse, inclusive, que após a divulgação desse caso, saiu na Antena 10, saiu em tudo contra a televisão, nos portais, quer dizer, toda a imprensa deu a cobertura. E ele disse que depois disso está recebendo ameaças de morte, que não fez nada com a adolescente, que após a acusação, ele disse que procurou a família dela, ela era menor, né, mas que terminou sendo agredida pelos familiares da garota. Segundo ele, a garota que estava procurando por ele no local de trabalho, lá dentro do cemitério. Ele afirma ainda que no horário em que a adolescente disse que foi abusada, ele estava em casa, aguardando um moto Uber para levar para o serviço. E aí, para fazer justiça, né, para ouvir um lado e o outro, fomos ouvir também o rapaz acusado. Fala aí, Sérgio. O coveiro Alisson Ferreira da Silva, de 36 anos, foi posto em liberdade pelo judiciário maranhense, após ter sido preso sob uma acusação de estuprar uma adolescente. Alisson se declara inocente e, após a divulgação do caso, teve várias ameaças, inclusive a morte decretada dentro do presídio Jorge Vieira, onde estava. Nada com essa menina não. Ela que estava lá, andando lá atrás de mim, no meu serviço, e ela ainda falava assim, visse eu com alguma menina no Gumbá, ia fazer barraco. E se eu fosse outra pessoa, eu não tinha nem ido lá me explicar na casa dos tis dela. Aí os tis dela me agarraram pela camisa, aí me deram um monte de soco aqui na minha cara. Eu tenho um filho de menor, tenho um de 14 e um de 12 anos, e tenho um de 16. Eu jamais fazia isso com a filha de ninguém, não. Inclusive, eu estou sendo até ameaçado, pelo monte de gente aí, de me matar. Lá no presídio mesmo. E o que de fato aconteceu, Alisson? Nada, nada. Não vela nada. Ela ficou louca mesmo, doida, da cabeça. Falou que eu tinha umas marcas no pescoço dela, e tinha falado que tinha sido eu. Então mãe, sete horas da manhã, que sete horas da manhã eu estava na casa de minha irmã, tem câmbio e tem tudo lá. Ela dizendo que de manhã, eu falei atrás de mim, se tem câmbio e tem tudo lá, eu sentar na calçada com minha irmã, tem até foto do motob lá. Ela disse que foi atrás de mim de manhã. Então ela lhe acusou a menor, e a tia lhe acusou de estudo. Foi, ela e os dois. E os tis dela pegaram e me bateram. E disse que quando eles pegassem no laco, iam matar. Diz que não tinha nem polícia no mundo que tirasse dele e me dê umas facadas. Aí eu vim estar com o processo contra ela. Contra a tia? É, contra a tia dessa menina aí, eu quero aquela própria, porque minha imagem está sendo em todo lugar, em todo celular aí, em toda rede social aí, porque eu sou estrupador, não sou estrupador? Aí eu quero que eles paguem, porque o que eles fizeram aqui comigo, em vez de me acusar de estrupo, ela e os parentes dela. Aí eles vão ter que provar isso aí, na justiça. A acusação é feita por essa tia que apareceu aí na televisão, ele acabou preso, né? E a matéria saiu em toda a imprensa, de fato, foi espalhada essa informação, ele disse que não é ele, que não tem sentido, ele tem prova de que não foi ele. E ele procurou a televisão, e disse, claro, rapaz, a imprensa não pode ficar só de um lado. A justiça vai dizer o que aconteceu, a delegada, né? A investigação. Se ele está dizendo uma coisa, os outros estão dizendo outra, agora vamos ver os dois pesos e as duas medidas para saber o que realmente aconteceu, né? Ele está aí desesperado, com medo, ameaçado. Passou os dias presos, apanhou, e agora diz que quer esclarecer os fatos, né?